Música Sim, senhores, sim, aparentemente esse programa vai continuar existindo. Sim, não me pergunte por que, mas ele vai continuar existindo. E hoje, além de continuar existindo, ele sai do armário, porque hoje nós vamos falar sobre casamento gay. Para isso, trouxemos a Carolina Bonotto e o Ney Dogum, os dois militantes do coletivo VOE, que é uma das principais forças motrizes aqui em Santa Maria das lutas LGBT. Vamos então começar o nosso programete falando um pouco sobre o que é o casamento gay. Quando surgiu essa pauta? Por que ela é tão relevante? Por que ela encontra tanta resistência na sociedade? Enfim, eu fiz três perguntas em uma, mas vamos nos ater a... como começou essa pauta? Quando mais especificamente as pessoas começaram, por que eu não posso casar com o meu companheiro ou com a minha companheira, como os casais hétero normativos podem e são inclusive incentivados a fazerem? Dei, pode começar com a pergunta. Pois então, o Matheus falou, eu e a Carolina somos membros do coletivo VOE, que é um coletivo que trabalha a questão das homossexualidades, de lésbicas, de gays, de bissexuais, travestis e transgêneros em Santa Maria. E eu não me tornei gay, eu nasci gay, fiz algumas experimentações com o sexo oposto, com meninas, e me dei conta, então, um apaixonado por outro menino, um casamento, uma união instável e estável muitas vezes, de 22 anos. E quando foi, eu me dei conta, de fato, que havia um tratamento diferenciado para casamento entre pessoas do mesmo sexo, Carolina e Matheus, quando fui pleitear direitos civis básicos, por exemplo, plano de saúde, participar de um programa habitacional federal, ou até mesmo municipal, quando a assistente social, que fazia, e eu muito jovem, vivendo com uma pessoa do mesmo sexo, com o Ricardo, que é um babalorixá, praticante de religião de matriz africana, quando nós dois vivendo em local insalubre, em um local de vulnerabilidade geográfica, fomos acessar o plano habitacional municipal, que estava alinhado com o plano habitacional federal, e que a assistente social, uma senhora simpaticíssima, que me disse para mim, o senhor não pode, o senhor não vai ser contemplado, porque o senhor não preenche os pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? Porque, ao invés de companheira, a documentação que eu tinha era de um companheiro, de uma pessoa do mesmo sexo. Isso em que ano, só para acertar, mais ou menos? Isso em 2001. Então, já havia uma documentação em 2001? Não, não existia nenhum registro de união estável, no Rio Grande do Sul ou no Brasil. Como o Jardim disse, eu fui me cadastrar no plano habitacional, não podia, porque não existe um registro entre pessoas do mesmo sexo que garanta, e o próprio plano habitacional nacional não permite. Então, já tinha um empecilho aí, para o direito à moradia já tinha um empecilho na questão da homoafetividade. Sim. E tu, Carol, quando foi que isso surgiu mais intensamente? Sim, só para situar historicamente. O movimento LGBT no Brasil, ele começou a se organizar logo após a ditadura, na abertura política, bastante influenciado pelo movimento feminista na questão da liberação sexual. E a pauta do casamento, ela já emerge desde o início. Mas, primeiro, teve aquela onda de despatologizar as homossexualidades, desligar aquela ideia do homossexual com HIV positivo, aquela ideia de marginalização, que eram desviados, né? Então, a pauta teve esse processo e logo após veio o pleitear o direito civis. Então, no Brasil, a gente teve várias tentativas, mas, obviamente, a gente tem um congresso extremamente conservador, onde vários projetos de lei ficaram barrados. Mas, em 2011, veio a aprovação da união estável para casais homoafetivos, digamos assim, com os mesmos direitos, né? Em 2013, a gente teve a outra lei que veio para... Porque o direito brasileiro ainda é muito baseado na questão da discricionariedade do juiz. Então, acontecia dos casais homoafetivos chegarem, dizerem, ok, temos uma lei em 2011 que nos permite registrar a união estável. Aí, o juiz dizia, pá, não vou registrar porque eu não concordo, porque eu não quero... Usando, muitas vezes, o conceito de família, né? O conceito de família. Ah, vocês não são uma família para mim, então eu não tenho por que autorizar vocês. Exato. Então, em 2013, esse projeto, ele serviu para acabar com isso, acabar e essa proibição, essa possibilidade dos juízes se posicionarem contrário. Então, a partir de 2013, a gente teve isso. Agora, em 2014, veio a conversão da união estável para casamento e o casamento igualitário. Porque ainda é complicado a gente falar em casamento gay, né? Qual a necessidade de a gente segmentar um direito civil que é da dignidade humana, segmentar para... Não é casamento gay, né? Casamento LGBT é casamento. É isso. É um casamento. É um casamento e pronto. Carol, a gente vê recentemente, juntamente com os movimentos feministas, essa tentativa de desmistificar a antiga lenda que se dizia que a lésbica sofre menos. Sendo que a gente sabe que tem toda a questão do fetiche e tudo isso no entorno. No Brasil, desde 2013, quando baixou a questão do STF, do casamento, tivemos uma maioria, uma maioria pequena, mas ainda assim uma maioria, de 52, 53% mulheres se casando em relação aos homens, né? Essas especificidades das lésbicas na pauta do casamento gay. Que especificidades a gente pode apontar aí? Não, então, todas as identidades, a sigla LGBT, elas convergem em muitos pontos, mas elas se separam em muitos também. Na questão das lésbicas, tem esse fator de se associar, principalmente o fetichismo, essa noção de que casais lésbicos estão à disposição de homens para... Essa noção do fetichismo, que é muito associada à indústria pornográfica também, e a questão que sempre bate muito, que é a questão misógina, né? Então, a mulher lésbica, ela sofre por ser mulher e ela sofre por ser lésbica. Então, a invisibilidade é ainda maior. Tem muita gente que diz que os dados de LGBTfobia não são tão fortes para as lésbicas, casais lésbicas no quesito de agressão física ou moral, mas isso não é verdade, porque existe uma noção de consentimento, tanto que também é forte em mulheres bissexuais, essa noção em que é mais tranquilo por serem mulheres, porque mulheres têm uma fase de experimentação, mas vai até por ali onde agrada o olhar masculino também. Então, as pautas principais do movimento lésbico são essa desassociação do prazer masculino de um casal lésbico, que é tudo baseado numa lógica muito patriarcal e misógina de que mulheres são corpos à disposição do homem, enquanto servia o interesse masculino, então é tolerável, né? Então, são esses pontos que eu destacaria como os principais ainda. Dentro do casamento gay, isso afeta muito, porque como é que tu vai imaginar uma relação monogâmica entre duas mulheres, se pra ti tu acha que elas estão sempre disponíveis? Exato, e é até um argumento de deslegitimação, né? Tu disse que não, não tem como um casal não ter um homem. E também tem aquela questão preconceituosa, quem é o homem da relação? Como se toda relação tivesse que ter um homem, né? Como que tu vai criar, também a gente converge ali pra pauta da adoção, que muitas, até agora, bem recentemente, até mesmo passado, acho que ainda tá em discussão no Congresso algumas limitações para a adoção de casais homossexuais. E uma delas é essa falta de uma presença masculina quando a gente fala de casais de duas mulheres, como que uma criança vai crescer sem essa... Como se as famílias, as estruturas familiares não fossem de casais de mãe solteira, de pai solteiro, mas parece que quando é pra casais homofetivos, essa pauta fica mais forte, né? É... Isso que tu falou da questão do homem, da relação e da feitização, agora abrindo mais o leque pra todo o movimento LGBT. A gente tem uma construção cultural muito forte que relaciona a homossexualidade, a promiscuidade, né? Eu lembro, por exemplo, em todo o programa humorístico da TV aberta, sempre tem um personagem que era o gay, e esse personagem que era o gay era o que dava em cima de todo mundo, né? Escolhe o professor Raimundo, seu peru, que era do Orlando Drummond, Zorra Total, tinha o mesmo personagem, então a gente sempre teve esse personagem, né, do gay. Vocês acham que essa relação construída do LGBT com a promiscuidade atrapalha as pessoas aceitarem a ideia de duas pessoas do mesmo sexo casarem, constituírem família, envelhecerem juntos? Nesses, né, 22 anos de união com o mesmo companheiro, a gente tem sofrido discriminações, né? Mas a gente tem acabado reforçando as identidades. teriam inúmeras experiências, né, para relatar e tenho, né, enquanto, né, na minha relação pessoal, mas a gente acompanhando o cenário nacional e o Rio Grande do Sul, nós somos, repito, privilegiados com uma jurisdição, né, que beneficia, então, relações homoafetivas, né, e que servem de exemplo para julgamentos a nível nacional e até internacional, o que as TVs abertas, né, têm feito é criado no imaginário social brasileiro, né, um perfil negativo de lésbicas, né, de homossexuais, onde daí nós somos sempre caracterizados como os alegres, os devassos, os amigos das madames, né, os patológicos, os exóticos e nunca um cidadão comum, né, que tem direito de ir e de vir. Posso falar, gostaria de falar, né, aqui, de uma experiência que tivemos, um embate, que o meu companheiro tivemos no município de Santa Maria, no foro municipal, com uma vara de família, com uma vara de infância, quando, em uma determinada ocasião, pleiteamos a guarda de um menino que estava em situação de vulnerabilidade como nós e que foi extremamente tenso, nós saímos perdedores, onde a vara de infância, a vara da família apontava, Carol apontava sempre, né, que como éramos dois homens, que existia, que tinha que ter a presença feminina para aquela adoção, né, precisa ter um homem e uma mulher e que daí, quando nós começamos naquele processo, aqui no foro de Santa Maria, como possíveis adotantes, nós já estávamos sendo tratados como vilões e como, entende, agressores e como, então, como réus, inclusive em inúmeros momentos da audiência, que na vara da infância e na vara de família, quando nós tratávamos dessas questões, por todo esse imaginário que se cria na sociedade brasileira, o juiz da infância é um produto da sociedade brasileira e o cara nos via como um devasso e nunca como possíveis de estruturar uma família chegando às raias da imbecilidade sem nenhuma, sem nenhum pudor de dizer, né, da imbecilidade dessa juíza que queria saber quem assumia o papel de homem e de mulher e que a gente tinha que a todo momento afirmar somos dois homens, não podemos assumir um papel de mulher em nenhum momento porque não existe uma mulher aqui. As TVs contribuem de uma forma negativa para o avanço. O que acontece no Brasil, atualmente, no Rio Grande do Sul? Nós temos leis, né, leis que beneficiam, mas isso por protagonismo que a Carolina falou, né, o movimento LGBT brasileiro protagoniza, como o coletivo voa e se organiza, articula, propõe, seminários, debates, né, enfim, em diversos espaços nós avançamos na jurisdição, mas na vida prática, né, o processo de lei de discriminação é muito duro, é muito violento. O que é criado no imaginário social é muito forte, que não permite que a gente possa usufruir e viver plenamente esses direitos que nós, LGBTs, lésbicas e gays, temos, né, protagonizado e construído. Então, essa pauta do casamento é uma pauta comum do movimento, mas tem uma vertente que é contra pleitear com tanto afim com essas questões, e eu sou muito simpática até essa teoria, porque o casamento é uma técnica, é uma tentativa de heteronormatizar o movimento LGBT. Então, tu desassocia justamente por essa associação com promiscuidade, porque o movimento LGBT ele vem da liberação sexual, que veio lá dos anos 70. Então, tu começa a pleitear o casamento pra além da procriação, tu começa a pleitear a liberação do corpo, o indivíduo se empoderar do próprio corpo. Amor livre. Exato. Começa a lutar por essas pautas, então, obviamente, aquela corrente moralista vem e te coloca o adesivo de... Não. Isso aqui é contra a família, vamos marginalizar. Então, muitos teóricos dizem que essa tentativa, essa luta pelo casamento, é uma tentativa de tu normalizar o indivíduo homossexual. Tu diz, ah, ele é gay, mas olha, tem uma família, adotou até um filho. Então, seria uma forma de tu amenizar... É gay, mas respeita os outros. Exato. É gay, mas é de família. É quase como tu dizer isso, entende? Então, é uma tentativa de tu amenizar e inserir. Então, tu não expande as margens que excluem. Tu tenta atrair e encaixar essas pessoas pra dentro do que é visto como o normal e como o comum, que é o cidadão de bem hoje em dia, é ter uma família, ser casada, ter uma família. Então, é uma tentativa de normalizar esse comportamento homossexual. E o movimento veio justamente de liberação do que é isso. Então, a minha postura é meio receosa. Claro que é importante um direito civil. Eu não acho que a gente deveria ter que discutir isso em 2015. Chega a ser meio triste tu ter que discutir o que os ser humanos podem causar. E me incomoda muito porque as pessoas defendem o casamento como se o casamento fosse uma instituição a ser defendida. E é justamente o contrário. É o indivíduo que tem que ser protegido e garantido o direito de proteger. Não o casamento enquanto instituição estatal e que vem da igreja, essa questão do casamento para a procriação. Tu não tem que proteger a instituição. A instituição tem que ser protegente e te inserir. A Carol lançou uma pronunciação interessante aí. O casamento é uma instituição tradicional na sociedade, uma instituição bíblica, digamos assim. Uma instituição formada nas veias mais tradicionais da sociedade. E tem um gay que casou. Tem um gay que está o mesmo companheiro há 22 anos. Como é que tu enxerga um espaço de luta aí, dentro do teu casamento? Pois então, mas eu sou simpático com essa defesa que a Carol acaba de fazer. Porque foi uma exigência civil. E na verdade, eu e meu companheiro, nós temos um registro de união estável. E daí que quando a gente avança mais, e que daí para vir para cá, eu dialoguei com duas advogadas que são minhas amigas, que esse registro de união estável, que eu e meu companheiro temos, e que o casamento civil igualitário, ele não tem o mesmo caráter jurídico do quanto tem o casamento civil entre pessoas de sexo diferente. Que é meramente um contrato e que os magistrados resolveram acatar para dar uma freada no avanço das demandas LGBTs. Enfim, vivendo com o mesmo companheiro há 22 anos, além de sexo, de praticar bastante sexo com esse mesmo companheiro, a gente também constrói, temos algumas demandas e que precisam ser supridas. E que a Carol coloca muito bem, em nenhum momento a gente tentou reproduzir um casamento heteronormativo, mas nós precisávamos pagar água, pagar luz, nós vivíamos de locatários, nas casas que nós morávamos, tinha algumas demandas que precisavam ser supridas. E daí, o meu casamento e o processo de discriminação e de luta que eu enfrento, ele começa primeiro na prática, para depois eu acessar as teorias. Quando eu vou, então, tentar garantir o meu direito civil de indivíduo de acessar um projeto habitacional, a jurisdição orienta que somente famílias que estão em situação de vulnerabilidade social ou geográfica podem acessar esse programa. E eu, então, enquanto indivíduo, não posso, então havia necessidade de fazer um registro de união estável para que eu pudesse acessar esse plano habitacional. e poderia dar exemplo dos planos de saúde. Mas o teu casamento, principalmente em Santa Maria, foi um ato político, não é? Foi divulgado e foi importante esse rompimento. É questão da representatividade, não é? Exato. E ocupar os espaços que são tidos como heterossexuais teve muita relevância. Principalmente aqui em Santa Maria, que foi o primeiro, não foi? Sim, Carolina. Então, o movimento LGBT nacional tem o grupo Dignidade, que é um grupo de Curitiba, do Paraná, que são dois homens, mesmo que sejam gays, são masculinos, que é o Tony Reis, e não lembro o nome do companheiro agora, mas o Tony Reis, que é brasileiro, então, que é um grande ativista. E existia o fator AIDS, que é associado aos gays, que a grande mídia associou muito bem, fez esse papel muito bem, o fator AIDS, e existiam as inúmeras demandas LGBTs no cenário nacional, e existiam, né, um anseio e ares mais democráticos a partir de 2000. E o que o movimento nacional LGBT tirou? De fazer intensas mobilizações em todo o Brasil. Santa Maria está dentro do Brasil, né, e então, isso foi tirado a nível nacional, e em Santa Maria, a partir da prática, resolvemos, então, né, umas meninas de Bagé, e daí a gente briga e disputa, a gente não conhece, você conhece pessoalmente, elas dizem que foram elas as primeiras, e eu e o Ricardo dizemos que só fomos nós os primeiros, mas daí, paralelo, né, no mesmo mês, no Rio Grande do Sul, a gente resolveu como um ato político, né, de, então, registrar a união para fazer uma ampla discussão na sociedade, que dê uma ampla discussão na sociedade, os setores reacionários, evangélicos, vieram todos, que era um fim do mundo, intimamente, eu e o Ricardo falavam, mas é um fim do mundo muito prazeroso, porque, enfim... Que maravilha esse apocalipse! Era um apocalipse, né, muito prazeroso, mas que foi mais como uma tirada política. Ney, tu começou a entrevista, a primeira pergunta, tu respondeu citando que o Ricardo é uma valorixa, e tu sempre se posta como praticante de religiões africanas. Começo essa introdução para dizer que, assim, nós sabemos que boa parte da resistência à pauta do casamento gay vem dos setores religiosos da sociedade, que fazem afirmações até plausíveis dentro de uma lógica interna, ou afirmações absurdas como a AIDS é uma doença mandada por Deus para exterminar gays, e vai, assim, nessa sequência de discursos de ódio. Mas o que eu queria perguntar para vocês dois é, até que ponto vocês acham que a religião tem influência nessa pauta, e como nós, um Estado que apesar de laico tem muita influência religiosa na nossa historiografia, como que nós podemos driblar isso para conquistar essas vitórias, mesmo que aos poucos? Eu acho que, bom, claro que... Bom, primeiro eu tenho vontade de rasgar a minha garganta quando eu vejo uma instituição que é historicamente opressora reclamar que está sendo oprimida, né, essa caça aos evangélicos, a caça aos cristãos pelos gaysistas, isso me dá vontade de desistir e parar, né, mas enfim, não dá. Eu acho que a principal influência é quando as instituições religiosas se inserem na política, quando uma bancada evangélica está dentro de uma assembleia legislativa, e parece que eles vivem para boicotar os direitos LGBT, eu não entendo qual é... Eles estão lá para isso. É, é a urgência principal deles. Mas me incomoda muito, porque, intercalando com a pauta do casamento, por exemplo, o casamento, bom, surgiu com essa noção da igreja, do que é divino, do que é feito para procriar, só que o argumento deles, principalmente contra o casamento, é que vai desestruturar a família brasileira, né, essa lógica bíblica da família brasileira. Mas a minha dúvida é, como se o casamento não tivesse evoluído nos últimos dois séculos? Por exemplo, se a gente vivesse há dois séculos atrás, e esse é o casamento tradicional que eles defendem, ainda seria normal crianças de 12 anos casarem em casamentos arranjados, ainda seria comum os homens, não que não vejam, mas a mulher, a esposa, enquanto propriedade, que eles possam desfrutar como quiserem, e ainda seria proibido o casamento entre pessoas. Pessoas seriam, na verdade, presas por se casarem com pessoas de outra raça, né? Sem falar em divórcio, divórcio é proibido. Mas essa mudança, o casamento tradicional, todo mundo abraçou. Então, quando se coloca esse argumento de manter o casamento enquanto instituição tradicional e divina, é absurdo porque o casamento tem evoluído quanto a sociedade evolui. Mas a gente, por algum motivo, sempre acaba barrando quando a gente pauta os direitos LGBT e desfrutarem desse mesmo direito. E não faz sentido. E uma das que a gente pode pontuar como desses impedimentos é, com certeza, as bancadas fundamentalistas que tentam, de todo jeito, refrear essa evolução do movimento LGBT, né? Mas, por sorte, nós temos muitas outras religiões que abraçam as homossexualidades, né? E Carol e Matheus, né? Eu tinha preparado uma fala pro final, mas da mesma forma que a Carol, quando, né, pelo fato de ser a militante, né, dos direitos LGBTs, quando a pauta é a bancada evangélica, é bastante desconfortável nos falar. Eu sou muito otimista. A católica também é. A católica também. Talvez não se estruture tanto com uma bancada católica, até porque a maioria absurda é católica, mas culturalmente está ali influenciando. Eu acho que a evangélica assume um papel que foi da católica num passado desse. Agora, os evangélicos, né, que estão, né, acredito que eles sentem prazer em discriminar e torturar, né, alguns setores, negros, né, LGBTs. Mas eu sou um otimista. Eu gostei muito, né, tem o deputado federal, João Willis, né, do PSOL. Um dos mais conhecidos na luta da espalda LGBTs. que estão articulando na bancada gay do Congresso. E a minha mãe é uma senhora de 75 anos, que é muito inteligente, muito, né, vivaz. E daí me perguntou, é sério ou é brincadeira do Jean que a bancada gay vai encaminhar um projeto de lei agora, proibindo o casamento entre evangélicos, né. E daí que eu acho que foi uma grande sacada no deputado que essa bancada vai proibir agora. Isso nunca vai passar, mas é pra mostrar. É pra mostrar, né. O absurdo é. O absurdo. O absurdo é, né, é querer, né, Carol, é definir a minha vida privada, a minha sexualidade e a forma que eu sinto prazer e a forma das minhas práticas sexuais, amorosas, lúdicas, de sinto prazer com a pessoa do mesmo sexo ou não. Na própria, né, Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que num passado bem recente foi o deputado Marco Feliciano, Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Que era do PSC. PSC, isso. Partido Socialista Cristão, né. Socialista não, social. Partido Socialista, né, Carol. É, mas a palavra socialista hoje em dia é tão... O PSC, ele era, ele era, ele era o presidente da comissão, propôs a cura gay, em todo o Brasil, em Santa Maria não foi diferente, o coletivo não foi, se mobilizou, se reuniu, fizemos uma atividade, né, Carol, aqui no Parque Itaibé, que teve uma grande visibilidade e que a comunidade LGBT e os setores avançados da sociedade nos responderam a nosso chamado, né, e vieram para essa atividade, que era se posicionando contra, né, o projeto do pastor, deputado federal Marcos Feliciano, e agora, né, nós vamos ficar, nós estamos atentos e vamos cobrar o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, o Paulo Pimenta, que é de Santa Maria e que é oriundo de movimentos estudantis, que passa pelo DCE e tal, né, ele assume a presidência da comissão de direitos humanos, no seu discurso de abertura, o Paulo Pimenta, que é o deputado feiral aqui em Santa Maria, então nós estamos pertinho, né, dele, ele assume que as pautas da descriminalização, da maconha, da não redução da maioridade penal, e que o aborto, a descriminalização do aborto e que as pautas LGBTs estarão como prioridade que as minorias serão, que os setores que têm um tratamento diferenciado dentro da sociedade brasileira terão também um tratamento diferenciado dentro desta comissão de direitos humanos que o Pimenta assume. E a fala que era para o final, que eu fiquei seduzido, não sei aonde que eu ouvi, né, que as mulheres não vão voltar mais para os fogões, né, que os negros, eu sou um afro gay, eu sou, né, um negro gay, enfim, um preto homossexual, né, e que os negros não voltarão mais para as senzalas, né, as lésbicas e os gays não vamos entrar mais para dentro dos armários. nós não vamos mais. Foi a cantora Pitch, né? Foi a cantora Pitch. Quem? A cantora Pitch, né? Ó, então já sei Pitch, obrigado. Nós não vamos mais, né, reafirmando, as mulheres não vão voltar para os fogões, os negros não voltarão para a senzala, as lésbicas e os gays, não vamos voltar para os armários. Está dado, é irreversível, eu acho que daqui para frente, né, Carol, é só avanço, eu fico muito preocupado porque isso é o papel da igreja, né, que fez muito bem e que quando eu era adolescente era a igreja católica que fazia isso. Quando o meu objeto de desejo escondido no meu quarto, no escuro, era um menino, no momento era muito bom, mas no outro dia o quanto culpado eu me sentia do pecado e eu acredito, né, que os meninos e as meninas gays e lésbicas, né, que estão com a faixa etária agora de 14 e de 15 anos, né, enfim, que o coletivo voe, que vários coletivos, Carol, né, que tem no Rio Grande do Sul e no Brasil, nós temos contribuído, né, para que essa pauta seja tratada com a pertinência que exige, com respeito, que, né, que as sexualidades, que as homossexualidades sejam tratadas com respeito e na espera do privado e não para o público. Carol, só para encerrar, fazer uma última perguntinha aqui, já que se falou na cura gay e o Ney aí mencionou para a gente a questão dos coletivos, dos movimentos, seriam os coletivos, seria a luta nas ruas, a construção social, a cura para o moralismo e para todos esses empecilhos que existem na pauta específica do casamento gay? Ah, isso com certeza, porque, bom, a gente não vai receber nada de mãos beijadas, a gente vive uma cultura de dominação e essa cultura, ela é heterossexual, ela é branca, ela é masculina, ela é cisgênera, então, se a gente não lutar, eu sempre digo, a revolução não vai pedir com licença, se a gente ficar, ai, com licença, poderia liberar que a gente casa, não, a gente tem que ocupar os espaços, a gente tem que lutar por uma educação de diversidade sexual desde o ensino básico, a gente tem que lutar pela inserção das trans na universidade, no mercado de trabalho, 98% das trans hoje estão na prostituição, a gente tem que pautar isso enquanto movimento, enquanto sociedade, então, os movimentos, eles servem para articular esses debates, para propor, para divulgar e para chamar para a luta, para mobilizar no sentido de pleitear de frente, para tomar as ruas, para tomar, a internet é um veículo muito importante nessa hora, porque se a gente depender da mídia hegemônica, a gente não vai ter visibilidade e muito menos representatividade, então, a gente tem que criar novos espaços, dominar novos espaços e divulgar as nossas pautas e se construir enquanto, e se firmar ainda mais enquanto movimento LGBT e a gente tem que sempre estar pautando essas opressões dentro do movimento LGBT porque a gente ainda tem uma hierarquia de homossexualidade dentro do próprio movimento, a gente ainda tem o gay masculino acima das lésbicas, os bissexuais são praticamente invisibilizados mesmo dentro do movimento, as trans são mais... e dentro dos homossexuais masculinos a gente tem a divisão de quem é ativo, quem é passivo, quem é branco, quem é periférico, então, todas essas discussões a gente tem que estar em constante debate para se organizar enquanto uma unidade de movimento social para em seguida a gente pautar isso em uma sociedade aberta. Então, queria poder ficar aqui mais duas horas, vamos encerrando esse programa nada hegemônico, queria agradecer o Ney e a Carol pela participação, quiser saber mais sobre o Coletivo Voe, a página no Facebook, estou recebendo dinheiro do Max Zuckerberg, vai aparecer aqui embaixo para você conhecer mais sobre o Coletivo Voe, nos encontramos na próxima edição deste Quebrando a Pauta, grande abraço, tchau. Tchau.